Kenzi, você vive só da Twitch, eu tenho outras fontes como o YouTube e tal, eu tenho 5 fontes de renda, são Pix, Donate, Paypal, YouTube, Stream e a imagem do Kenzi, então são 5 fontes né Renatinho falou, peraí deixa eu... Renatinho falou que você operou a Fimose e tem que lavar a pingola com sal grosso, é verdade Marquinhos? É não galera, eu não, eu não operei da Fimose não mano, isso aí é pegadinha do Renatinho né O Capuz tem, mas a Fimose não, entendeu? O Renatinho nem sabia o que era a Fimose galera, só pra vocês entenderem também Ele foi descobrir esses dias Vamos falar pra ele, Toquinha todo mundo tem porra, tá maluco Não, tem? Claro que tem, a Toquinha porra Tem, 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 tem o Toca também Peraí Renatinho, se você tá falando que tem a Toca também, então você tava querendo me zoar de Fimose, sendo que você achava que Fimose era o que você tem mano Aí você ia ficar escondendo Não, mas bota casaco, tira casaco aí de porra porra É, então, mas é porque agora você sabe, mas pô, você tava falando como se, entendeu? Que isso Renatinho? Não vale voltar pro diamante, viu Marquinhos Que isso? Por que tem planta da Zaira aqui mano? Mano, tem planta da Zaira aqui Renatinho, acho que eles tinham invadido Mano, imagina os cara roba isso aqui de mim, galera, ia ser engraçado, hein mano Eu vou botar dentro do mato, porque eu tô com medo Esse tem meu track 100% do time, viu mano, que é essa ward que tava aqui Garvan, não apareceu galinha até agora, hein mano Agora apareceu agora, ó Então ele fez 3 campos em cima e time em você, hein Natinho, eu vou pro cover, eu vou pro cover, bora É, a gente ganha, tu acha? Se eu acertar o W, ganha, vai, 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 tô pro cover No Cilos mesmo Tá, eu saí do combo do Java, mas Acho que você não morre não, mano Não morro, não morro, não morro Tá Queria tanto pegar colheita, mano Ai, véi, como eu queria colheita Não, eu acho que você fica, mano E se eles te divar, eu tô aqui, véi Tá correto? Se pá Cara, porque eu perdi o turno, eu morri muito ruim, Marquinhos Então, já vem, já Cancelei o E do Davo, já Tá, mais Vamo, 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 vamo Te show dente, te show dente Se o cooldown dele voltar, fodeu Ai Mais, mano Caralho, eu joguei muito no E do Java, mano Porra Vai, ô lobo Para de morrer nele, ó, vai Não, não precisa fazer isso, não Na moral, mano Já foi Não, já tinha pedido a wave toda mesmo, mano Quer pegar ele aqui? Se liga Ele não vai Vai O Jarva tá aqui, eu só quero fazer ele perder a catapa, tá ligado? Só isso que eu quero fazer Aí Ele tá começando a descer, viu? Ai, você tomou o docinho? A gente não ganha não, viu? Corre muito, corre muito, corre muito Tipo, bastante É, mano Falando que o TakiCast perdeu a senha do Discord Que isso, saquearam ele, mano Pior que eu também não Eu fui redescobrir minha senha do Discord esses dias Mas tive que recuperar lá Não sabia também Ah, eu também A minha só foi pro e-mail quando eu fui logar no Discord um tempo atrás Tinha criado bem É, muito tempo atrás eu tinha criado Eu vou, hein Se liga Só vou voltar contigo Pode ir, pode ir Eu tanque outro, eu tanque outro, tá só O foco é fazer perder o wave pra play ser boa, hein, mano Essa catapa aqui eles não podem pegar não, ó Perfeito Quer tentar um docinho no meu próximo W? No meu próximo W acho que eu tento um docinho Caralho Estunei aí pra vocês, mano Fiz o que dá, velho Bora Quer tentar pegar os filhos do meio do caminho, mano? Eu acho que não dá Mas eu vou tentar Não dá, não dá É impossível matar esse cara Sabia, velho Esse Jarmel é folgadinho, hein, mano Na moral, velho Esse Jarmel é folgado, velho Vou ter mano pra um R Ah, não ganha isso aqui, nem se quiser, hein Subindo na melhor malevolência, mano Isso aqui Que isso? Maquin Nossa Caralho Pô, esses Silas, mano Ele não tem muito farm Ele não tem item E ele dá trabalho, mano Esse boneco é bizarro, velho Mas ele não tem o povo Olha isso, ele deu IK no cara aqui Cara, esse cara deu IK, mano E nem deu dano, né Com o combo E tipo, ele tem um item de dano, mano Que é o capítulo Ele tá bote, mano Vai tacar alto aqui Será que você pode ser? Tá sem R? Aham Mas 25 Vai chegar aí Ó, ó Olha É, cês tá doidinha, rapaz Tô aqui, velho Tinha o melhor ECO do Brasil Tá ali, safado Morri pro GP, velho Caralho, o GP jogou bem, mano Lá atrás certinho, né, mano Pô, esse cara é bom, hein, mano Takaish fedou esse GP, mano Tem um monstro lá no top, velho Hum, ele vai morrer aqui, hein, mano Morou, mamãe Não, eu já tô com o BOM já Mas depois eu não vou no saco agora, mano Tô Não posso morrer aqui Se eu morrer aqui Tô me chegando, mãe Tô me chegando Só pra tirar ele de tudo, mano Só fica vivo que a gente mata, tá ligado? Isso Pô, esses caras, eles querem muito me matar, mano Que porra é essa, velho? Tudo nele é lindo, tá ligado? Tô entrando aqui, ó Quando tá arrumado, ela fica bonita, né, mano? Mais do que já é, velho Olha esse GP, tanto que ele é folgadinho, velho É, então, do combi back, esse aqui Esse aqui é o que mais dá gold Mano, o cara matou a Senna em um barril Um barril Um Um barril E o cara tava full life O meu AD carry morreu em um Barril Milha Eu ralei aqui Otei só pra conseguir pegar o docinho Pra ele deixar dar o attack Eu vou arautar E se morreu, Renato Eu arautei pra mim, mano Puta que pariu Tomei um auto-ataque o barril, velho Se cabecear, depois você leva no W, tá ligado? Nem cabeceou, velho Feu os meds Tentou Cara, eu tenho TP O GP tá sem R E o Java também Ah, que que é isso? Famina Foi Ele deu outro attack Que que? Morre ela aí Pô, eu ia matar ele Meu Deus Bora, bora, bora Se tiver uma ult da Senna, dá, velho Pra não tomar ele, cara Tem laranja Tá sem? Tá sem? Tem, tem Tem laranja Sem laranja Pode ir, pode ir Eu vou ultar, louco? Eu tô com medo Aí Caralho É isso, mano O cara, ele morre fácil, velho Pô, a gente tá muito long sem flash, Marquinhos Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo Então vamo, então vamo Ah? Vamo indo, vamo indo, vamo indo Salve Tá sem o caso da penha nossa Mas não tapa mais o mapa, não Pra quem gosta de ver uma jungla muito mais maneiro Também concordo, velho Plenamente Tá sem flecha jeans Eu dobei que ele é na base, mano E se faz barro Então vamo, então vamo Herói Morreu, foi o barro Faltou as gramas Foi como ideia que o barro Faltou, foi bom, hein, velho Faltou as gramas aqui Vambora, mano Se chama intimidade, hein, mano Poucos tem Minha mãe é uma das minhas melhores amigas Bota pé A minha também, velho Desagafo muito com ela Bota maluca, minha mãe é Matei aqui o gostoso aqui, hein, velho Tão vindo top Nós luta Deixa vir Já vai, hein, Lu Olha lá, o mocinho tá pronto aqui Falando em mãe, ó Não sei se é minha mãe, na real Mas eu acho que é ela Vamos, vamos, vamos Hum, vocês caras com o Mikai Ia ser bom, hein, velho Tama em casa Tamo em casa Por favor, GP, não Nossa, quase Nossa, velho Ah, caiu de boca no band-aid Ah, ele vai atirar em alguém Mano, o Q do GP dá mil de dano, galera Uma skill, velho Mil de dano, velho Taca essa pitbull Olha o Cilos Baixou, matamos Eu não posso me expor nele, sabia? Tem que ser vocês, velho Ai, eu que dou, mano, sacado Ah, porra, eu disse que você não podia se expor Eu tô morto, não adianta, não adianta Ué, tô vivo Não moto nada, filho Vai jogar no Vasco ainda Caralho Tá bom, tá bom Vai no talentio, vai no suquinho Talvez nós ainda peguem a Drake Eu vou indo lá já Eu vou indo lá já Essa Jinxela tá achando que ela é quem, mano Vamos lá no Baron Volta pra nós ir, Brasil Continua, hein Beautiful Tirei a coroa dela Essa Zaira joga muito bem, velho Na moral, velho Mani joga bem na Zaira mesmo Só sai agora, só sai Tá ótimo, tá ótimo Já deu bom Você é o melhor Ai, o GP, ai Perdemos o jogo, vai Pelos 3 meses de sub, meu lindo Não, eu tô vivo Eu acho que eu seguro Eu seguro Sabia que ia dar merda, mano Isso aí, velho Não sei se você reparou Mas a Zaira tá protegendo a wave, bota fé Ela tá andando junto com a wave Ai, ela andando junto com a wave Caralho, joguei demais, viado Olha isso, eu tirei a wave deles, mano Eles não dão o GG agora Mas a Stacash não morreu também Coisa boa, vambora Caralho Joguei mal agora Mas isso acontece Uh, mais outro ataque Eu bata ele Eu não sabia que ela tinha Rex Drinker, não Senão não tinha flashado Acho que ela vai tentar pegar um aqui Se liga Tem o Team 2 Olha, ela flashou já Que a Bela GG ou é Baron? Tô tancando aí um pouquinho Inib Baron, inib Baron, mano Eu jurei que a Zaira usou as skills em mim Melhor, melhor Ó a Zaira Morreu Morreu, morreu Ó quem tá aqui Uhuuu Vamos, vamos, vamos Nós tem que ir Baron, mano Tem que ir Mas ou ele vai dar GG bot, velho Vai dar GG bot Ele vai dar GG bot, você acredita? Ai, velho, que raiva disso, mano Raiva mesmo, ó Caralho, ele vai levar torre ainda E vai matar nosso ADC, velho Que saco, mano Vamos lá no Baron, dá tempo ainda Agora a gente tem que ir, mano Que saco Não era pra eu ter esmightado isso aqui, não Eu trollei, velho Tô pensando em aprontar aqui, hein, mano O que você acha? Tá queimando Procurar só mandar Ah lá, ele Tô de olho, hein, mano A minha noção tá boa esse jogo A gente volta em Life Show, hein, mano Acho que vou voltar o coco dela Nice, bom flash I don't know Boa, which Boa, which Parece que a Zarya tá básica Só que a gente põe no mid Porque a Zarya de Dragon Será que é GG, mano? Quer tentar dar GG? Se flashar na Bane eu vou também Errei o nome dela É É Bane, vambora Eita, gata O passarinho vai ter que voar Vamos lá, Renatinho Pegamos o tão sonhado mestre, galera Tchau Obrigado Obrigado Parou do caralho Vai se foder Graças a Deus Acabou a porra desse duro Não aguentava mais essa porra, mano Chato pra caralho Foda-se Tô livre, família Conseguimos, mano Porra de Marquinho Vai cair Conta se eu cair Se eu cair no time dele Eu vou entrar também, mano Tá fudido, mano Porra, cansei, mano Fala Porra Tchau 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 Tchau